Fala bicho, QRCast, vou conversar agora com Luiz da Mirante, líder na Zona Nóstica em São Paulo. Luiz, você talvez seja um dos caras mais influentes hoje no mercado imobiliário. Eu acho muito difícil, eu acho não, tenho certeza que é muito difícil um cara hoje criar, lançar, ou discutir, ou debater no Brasil, se antes vim conversar com você. E é interessante porque se manter nessa influência, eu tô falando de uma influência positiva, não é uma influência de um cara que tá sempre se atualizando, que é líder de mercado, por dentro de São Paulo, Zona Norte, mas que se mantém sempre, abre aspas, vou colocar assim, um passo à frente, sempre quebrando a regra. Quero primeiramente agradecer a presença aqui no QRCast, aproveitar a oportunidade de começar também, antes de passar pra você, no início da minha carreira lá atrás. Mas, e acho que isso é o teu perfil, né, acho que isso vai embasar bem o que eu falei no início. Você é um... Eu vou trazer um pouco pra mim agora, Luiz, você é um visionário, né, foi um dos primeiros caras a abrir porta pra um moleque doido, né, que me levou pra sua empresa. E, cara, eu tava no início da minha carreira e era, de fato, desconhecido ainda e tive a oportunidade de falar com o seu time lá atrás. Cara, é uma honra ter você aqui. Hoje, pra mim, é... Você é um amigo, é uma pessoa que... Eu sou muito grato pela oportunidade, pelo que você já promoveu pro Guilherme Machado, pro IQR, pro Mercado Imobiliário. E esse bate-papo vai ser bem bacana. E trazer essa visão sua é o que eu vou aprofundar e trazer algumas pimentinhas aí pra gente trazer um pouco de provocação e questionamento aqui no QRCast. Cara, boas vidas ao QRCast. Guilherme, é um prazer estar aqui. Me lembro bem daquele nosso passado. E você, desde aquele minuto, você sempre foi um cara de energia pura. Desde o primeiro minuto que eu te coloquei o olho, você me contou a história da imobiliária, da tua vivência na imobiliária. E eu costumo falar muito, Guilherme, nesse mercado tem muita gente teórica que nunca vendeu imóvel. Você, desde a primeira vez, me convenceu. Você mostrando que você, apesar de não estar em São Paulo, você tinha vivência imobiliária e que você queria, literalmente, quebrar as regras numa época que não existia a palavra quebrar regra. É engraçado isso. Te acompanho o teu crescimento, acompanho a tua evolução, sou seu fã, você sabe disso. Somos admiradores um do outro. E o que você fala é verdade. Apesar de você ter subido muito, que todo mundo já sabe, você continua o cara de sempre. A responde no celular, a gratidão, você nunca me esconde. Fala, pô, Luiz, eu tenho gratidão a você. Vira e mexe, você faz curso. Você fala, pô, Luiz, faz questão de ter alguém da Mirante aqui. Vira e mexe, eu mando algum líder aqui. Então, é o que você falou, apostei no teu taco desde o começo, porque, na verdade, eu vi um cara que ia fazer a diferença no mercado. E essa é a diferença da Mirante, Guilherme. Eu não sou um empresário do mercado imobiliário, eu sou um estudioso do mercado imobiliário. Então, eu me apaixonei do mercado imobiliário, nunca quis ser corretor de imóveis. É engraçado isso. Você fala, pô, Luizinho, você queria ser corretor? Não, eu não queria ser corretor de imóveis. Vim para o mercado por acidente de vida, literalmente. Eu fiz análise de sistemas, sobrou espaço na minha agenda, venho ser corretor. Comecei a ser corretor, não quis mais ser analista de sistema, fiz direito por causa da corretagem. E nesses anos, literalmente, você sabe disso, trabalhei no Cresce, no Cofesse, no Secov, no Sindicato dos Corretores. Ou seja, eu tentei entender a corretagem de fora para dentro e de dentro para fora. Então, de verdade, eu sou um quebra-regra, porque eu acho que tem muito para fazer no mercado. E você faz, né, Luiz? Eu tento fazer. Então, você faz. Eu tento fazer, Guilherme. Eu falo assim, você está, de alguma forma, sempre tentando errar diferente. Você é um inconformado, né? Eu escuto da boca de diversas pessoas, Guilherme Canicelli, do Café Imobiliário. Um abraço para ele. Um abraço, um querido. Rodrigo da Cúpula. Eles falam, Luizinho, que é assim que me chamam. Luizinho, eu conheço a operação no Brasil inteiro, mas eu digo que a Mirante é uma operação diferenciada, uma operação perfeita. É engraçado isso. Porque o que a gente faz é muito o que você ensina. A gente nichou. Eu me especializei na Zona Norte. Pô, Luiz, você podia ter ficado São Paulo inteiro. Não. Eu sou especialista da Zona Norte. Então, eu nichei e eu aposto muito no ser humano. Então, quantas agências lá hoje? Seis agências. Seis agências. Eu faço uma coisa que pouca gente faz, Guilherme. Por exemplo, eu tenho mentoria interna. Eu tenho uma mentora que literalmente trabalha a cabeça do meu pessoal, desde o corretor ao gerente, ao segurança, ao telefonista. Ou seja, a gente trabalha mentoria quando ninguém me fala em trabalhar mentoria. A gente trabalha o ser humano. Porque, por incrível que pareça, o falecimento de um parente seu afeta as tuas vendas. A perca da doença na família afeta as tuas vendas. Nessa época, se o empresário tiver essa cabeça, que um corretor era bom, deixou de ser bom, porque deixou de ser bom, em vez de mandar embora, porque não vamos consertar, é isso que tem que ser feito. Agora, o primeiro trimestre, por exemplo. No primeiro trimestre, nós temos hoje mais ou menos 300 corretores. Eu diria que um terço ganhou muito dinheiro. Um terço ganhou dinheiro e um terço não ganhou dinheiro. O que nós fizemos? Começamos hoje na reunião da quarta-feira. A palavra do capitão, você conhece. Falei, vamos abraçar esse um terço que não ganhou dinheiro e puxar para o nosso caminho, para o nosso cantinho. Se cada um ajudar seu vizinho, vizinho nessa hora de mesa, ninguém vai passar necessidade. Então, é isso que a gente tenta, abraçar o colega. Isso é cultura da mirante. Porque abraçar o colega, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que não ganhou dinheiro. E aí você trazer isso, isso é cultura. Pessoal, vamos acolher. Então, como é que você consegue? Porque essa é uma dúvida que eu sempre tenho. É, acolher sem fazer bullying, vamos deixar isso bem claro. Vamos lembrar que o mercado imobiliário é uma roda gigante. Eu já vi muita gente ganhar dinheiro e daqui a pouco perder. Já vi gente aqui embaixo, lá em cima, ganhar. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos que lembrar que todo mundo, apesar de estar na concorrência, entre aspas, porque existe campeonato de agência, campeonato de equipe, campeonato dentro. Não importa, mesmo dentro da concorrência, é uma concorrência saudável. Lembrando que atrás daquele corretor existe um ser humano. Atrás daquele corretor existe uma família que depende da corretagem. Então, acontece. Dá para, sim, ser competitivo, mas ao mesmo tempo abraçar o colega do lado. E a gente faz um monte de coisas internas que é até legal o nosso pessoal saber. Por exemplo, eu briguei muito por WhatsApp. Foi uma época que eu, pô, vamos parar com o WhatsApp. Hoje, na verdade, eu me aliei ao WhatsApp. Então, dentro da Mirante, nós temos grupos de conversação. Um deles, por exemplo, chama Pregão. Eu tenho seis agências. Então, às vezes, um cara de Guarulhos tem um bom negócio que trocaria com um cara na Serra da Cantareira. Porra, troca no Pregão. Conversa no Pregão. E no Pregão, seja sincero. Não quero nada, quero um 50, quero... Sem hipocrisia. Ah, não vou pedir. Nós vivemos disso, meu irmão. Ah, você tem um Pregão com outras... Não, só nas minhas agências. Agora, são seis agências, 300 corretores. E na minha opinião... As 150... Não, faz a passagem. Faz a passagem. Gera negócio. Ou de graça, ou quero só a captação, ou quero um texto. Mas joga limpo. Entendi, entendi. Então, vou ter assim. E outra coisa que eu não deixo fazer, não deixo acontecer, vamos chamar assim, Guilherme. Eu não deixo ninguém engessado. Então, a Mirante, hoje, no tamanho que é, eu tenho o departamento de lançamento, eu tenho o departamento de aluguel, eu tenho o departamento de administração, eu tenho o departamento de condomínio, de consórcio, eu tenho todos. O que eu falo? Você tem que levar dinheiro pra casa. Não importa do que seja. Então, o meu CLT tem cabeça de vendedor, meu segurança tem cabeça de vendedor, meu plaqueiro tem cabeça de vendedor. Eu falo pro meu plaqueiro, meu irmão, você tá com a minha viatura, com a minha gasolina, vai recebendo salário, foi colocar uma placa, do lado tem uma casa pra vender, posso pegar a casa? Posso captar a casa? Se alguém vender essa casa, você vai ganhar seu salário, mais a captação. Então, eu consegui fazer nessa operação da Mirante, enxergar que eu não tenho profissional liberal, corretor e CLT. Todo mundo é uma máquina de venda. Todo mundo pensa em venda. A minha telefonista, quando checa um imóvel, uma captação antiga, ela tenta ver se a pessoa não tem mais imóvel pra vender. Se a pessoa não tem um imóvel pra alugar. O meu cara que tá trabalhando no lançamento, ele pode fazer aluguel. O cara que tá fazendo aluguel pode vender lançamento. O cara que mexe terceiros pode... Ou seja, todo mundo ganhando dinheiro. E eu, putz, por exemplo, hoje, a Mirante teve... O seu corretor de venda pode fazer aluguel que pode vender lançamento? Você não... Tem que levar... Não, ele é especialista, ele é focado na área dele. Mas, poxa, eu tô num departamento de lançamento, por exemplo. No estande de vendas, a pessoa fala, não tá no meu momento, de compra, eu queria alugar. Ah, muito obrigado. Não, não, pera um pouquinho só. Então, vamos alugar. Não entendi. Ok? Interessante, interessante. E na hora que passa essa lead pro cara do aluguel, eles racham. Eles ganham igual. Bacana. Eu tô num departamento de lançamento, por exemplo. Você põe, tem um imóvel pra vender. Ah, eu não mexo com isso. Não, não mexo com isso. É, entra no sistema. E cadastra o imóvel dele. E outro vende, ela ganha captação. O importante é levar dinheiro pra casa. Desde que seja de forma honesta. Não importa do departamento. Você vê empresas do tamanho da Mirante que não. Ah, você mexe com lançamento, você não pode mexer com aluguel, você não pode mexer... Não. Na Mirante, todo mundo mexe com tudo. Entendi. Eu acho isso legal pra Chuchu. Mas de novo, isso pra mim traz muito a cultura da Mirante, que eu vejo, cara, ela é perceptível. Eu estive lá dentro recentemente, desde que estive lá com os seus gestores. É bem interessante como é presente essa cultura sua. Mas de alguma forma, Luiz, na minha percepção da conversa que eu tive com os seus gestores, isso já tá internalizado, essa cultura dentro deles. Essa forma de lidar, de liderar e de se relacionar com os clientes, com os corretores. A maioria das imobiliárias, Guilherme, e você é estudioso dessa área também, é assim. O dono, o diretor, o gerente, o corretor, o plantonista... É assim, não é? Na Mirante, não. Não é vertical, é horizontal. É horizontal. Pura e simplesmente. A mentora briga muito comigo, ela deve estar me escutando, vai me escutar, Milena. Um abraço, Milena. Um abraço, Milena. O que ela fala, capitão, você tem que ficar mais distante. Capitão, os caras não podem chegar em você. Ele tem gerente, ele tem... Desculpa. Eu gosto que chegue em mim. Eu gosto de ir no chão de fábrica. Eu gosto de cumprimentar todo mundo. Eu não gosto que o capitão seja uma foto na parede. Eu sou colega de trabalho. A partir do momento que eu te contrato, Guilherme, na verdade o que acontece? Nós somos sócios. Se você fizer a conta, você leva a maior parte e eu levo a menor. Não bastasse isso, eu banco tudo. E tem uma hora que eu não sei se é ele que trabalha pra mim ou eu que trabalho pra ele. Vem trabalhar comigo. Te dou plaqueiro. Te dou tour virtual. Te dou drone. Te dou fotógrafo. Te dou uma mesa com ar-condicionado, computador. Eu te dou advogados. Eu te dou despachante. Quem trabalha pra quem? E eu banco tudo. Você não precisa bancar nada. Quando você vender, um pedaço é meu. O cara trabalha pra imobiliária ou a imobiliária que trabalha pro cara? Você entendeu a diferença? Eu brinco muito de brincadeira, não tem sério. Eu falo muito sério. Eu falo que tem três coisas. Eu tenho três clientes. O comprador do imóvel, o vendedor do imóvel e o corretor. Eu tento me vender como uma boa empresa pra essas três pessoas. E aí você trocou num tema bem delicado, cara. Só que, em regra, o corretor não vê desse jeito. O corretor, cara, se eu ouve, eu ouço muito. E pra mim é uma relação que eu não consigo entender como que a gente... Como é que... Deseja um mercado imobiliário diferente se a relação interna é uma relação ruim. O dono tem raiva do corretor, o corretor tem raiva do gerente. Não é mirante, não. Cara, mas mercado, em regra, é isso. E aí, dentro desse contexto, o corretor sempre acha que faz mais do que a empresa. E que ele acha um absurdo. Eu tô falando como corretor, porque eu já pensei em isso. Assim, tá? Eu tô dando 50% do que eu tô ganhando pra empresa. O meu gerente tá ganhando sem fazer nada, tá? Como é que você... Pô, 300 corretores. Como é que essa cultura sua, como é que essa educação, como é que esse seu corretor, ele observa isso e vê valor nessa estrutura toda? Porque, de fato, tem que chegar a valor, tem que chegar a parceria. Eu até falo o seguinte, Luiz, uma fala minha como corretor. Se o corretor soubesse, se o gerente soubesse como é bom ser corretor, jamais queria, desejaria ser gerente. Porque, cara, porque é dom, é... Não é só dom, Guilherme. É vontade de ajudar. Não, é matemática. Vou te mostrar porque eu defendo muito essa tese. O cara sai de corretor pra ser gerente? É, bom te imaginar. Olha só. Todos os números que eu vou falar em termos da Mirante. Não sei do mercado. Na Mirante, por exemplo. Um corretor ganha 40% quando faz a venda. Ok? Ele ganha 8% quando faz a captação. Muitas vezes ele pode ganhar os 48%. A captação é dele, Barbie, Cabelo, cada um tem um nome. O gerente ganha 10%. O diretor ganha 4%. Então tá com 40%, 48%, 10%. Isso mesmo? É isso aí. É isso mesmo? Só pra 30 e pouco pra mim. É isso mesmo? É isso aí. Vou até anotar isso mesmo? 40 mais 8, 48, com 10,58. 40 venda. 8 captação. 8 captação. 10 gerente. Captação, agenciamento, agenciação, agariação, indicação, cada um dá o nome. 10%. Gerente. 4 diretor. 4 diretor. O saldo, ou seja, 30 e pouco por cento da Mirante. 40, 50, 58, 62%. 38% da Mirante. É isso mesmo? É isso aí. Agora, o que acontece? Eu paguei tudo e eu ganho menos que o corretor. Ok? Número 1. Número 2. Você falou agora uma teoria da gerência. Vamos pensar? Um corretor, ele se limita a ganhar 48%. Um bom gerente, debaixo dele, ele tem no mínimo 12 corretores. Ok? Então, ele tem um potencial de 10% multiplicado por 12. Ele pode chegar a 120%. Se ele fizer, todo mundo produzir. Tem tempo para entender, Mar? Eu entendi, mas aí eu vou ampliar aí com você agora. Posso? Lógico. Vamos lá. Concordo com você. Porque o gerente, ele está no mínimo com 12 corretores, então ele tem um poder, uma vontade de escala, né? De fazer a... Porque como corretor, eu ganho em cima das minhas vendas. Eu quanto gestor, eu estou ganhando... Ganho 10 de todas. É? Do meu time. Só que aqui está o grande lance. Eu estou falando de um mercado geral, não necessariamente da mirante. Entendo o seguinte, em regra, vê se você concorda comigo. Hoje ainda, o gestor, ele é um ex-corretor. Nem todos. Nem todos. Mas para mim, principalmente pequeno e médio empresa... A grande maioria é. Para mim ainda... Que às vezes é um erro. Às vezes o cara é um bom corretor e um péssimo gestor. Péssimo gestor. E você perdeu um bom corretor e não ganhou um bom comandante. E aí o cara vai embora. Porque ele não consegue descer mais. Eu falo isso pelo seguinte, Luiz. Eu ainda vejo pouco... Vamos botar assim. Uma escola de desenvolvimento de liderança. Concordo plenamente. Então, assim... Eu vou falar de mercado imobiliário, mas a gente poderia estar falando de outros mercados. Concordo plenamente. Mas vamos falar de mercado imobiliário. Então, eu trouxe que o corretor bom ou o corretor que virou gerente. Por quê? Porque como não existe essa escola ou essa preparação para o cara ser gestor, para o cara ser líder. Então, a demanda aparece. Eu preciso crescer. Ou vou trazer alguém do mercado. Ou estou trazendo alguém do meu próprio time. Mas o problema também é do time, Guilherme. Eu me lembro quando a gente conversou a primeira vez, lá atrás. Eu até te perguntei. Você vende imóvel? E eu até te contei a história. Teve um palestrante no mês passado, que no meio da palestra, os corretores perguntaram. Quantos imóveis você já vendeu? Você até riu. Falou, não é meu caso, porque eu tenho imobiliária. Então, o que acontece também é mal deles. Porque mesmo que eu pegue de uma escola um líder preparado, vamos imaginar, que ele vem com o braço de liderança forte, que ele vem sabendo elaborar um contrato, análise de documentação, braço jurídico forte, ele não vai conseguir liderar uma equipe de corretores. Ele nunca foi corretor. Isso já é poluína da categoria. Deu para entender? Guilherme, você nunca colocou uma placa. Como é que você pode cobrar que eu coloque placa? Você sabe as dificuldades para colocar uma placa? Guilherme, você nunca atendeu o cliente. Como é que você vai me ensinar como é que eu vou atender o cliente? Guilherme, você nunca enfrentou um zelador para entrar num prédio. Como é que você vai me ensinar a ser corretor? Você já puxou um plantão, Guilherme? A liderança acabou. Já fiz o pirata? A liderança acabou. Porque, por incrível que pareça, no mercado imobiliário é pior. É pelo exemplo. Eu escuto falar, na época que eu era corretor, eu vendia quatro imóveis por mês, um por semana. Na época que eu era corretor, eu metia 30 placas no mês. É por exemplo. E o cara tem, na verdade, uma devoção para o líder dele. Esse cara era fodido. E eu vou aprender com esse cara. Entre aspas, é uma mentoria. Então, não é fácil ter um gerente. Porque precisa ter um cara que tem uma liderança forte. Tem que ter um cara que, na verdade, saiba o que é ser corretor. Ou seja, ralou o joelho. E, ao mesmo tempo, um cara que manje de documentação. Porque o pós-venda é pior do que a venda. Quem está nos escutando e não sabe, eu prefiro fazer uma venda que um pós-venda. Tem gerente da Mirante aí que faz 14, 15 vendas por mês. Eu fico imaginando, depois de dois, três meses, que às vezes demora esse período, o cara está com 45 vendedores, 45 proprietários e compradores na orelha dele. Então, na pós-venda... Poxa, Luiz, você nunca pensou na Mirante criar, na verdade, um departamento de pós-venda e o gerente, quando fez a venda, passa... Já, não funciona. Porque você conhece quem é o tipo de cliente, o que prometeu, como funcionou, as vendas caem. As vendas racham. Entendi. Entendi. Está indo bem esse papo? Não, está. Está, e aí eu vou trazer esse papo para cá. Vamos lá. O gerente, ele tem um desafio bem grande, porque estou trazendo lá da história que o corretor, muitas vezes... Cara, estou de novo, é em regra. Sim, sim, sim. Eu não estou trazendo isso, aquilo, mas eu quero trazer um olhar que eu ainda percebo. Ainda existe uma relação corretor-gerente, vejo ainda com muito ruído. E aí, onde está o meu lugar? O gerente, uma equipe de 12, tecnicamente, ele tem o poder de escala, porque ele está com 12 pessoas trabalhando, ele gerindo... Se a equipe for boa, Guilherme, oito faturam todo mês. Perfeito. Se a equipe foi boa. Perfeito. É o número ideal. Tem os quatro lá que ou estão com problema pessoal, ou é um calça branca que está prendendo, ou não deu sorte esse mês. Mas, teoricamente, dois terços tem que faturar. Perfeito. Até porque, se for diferente disso, causa descontentamento na tropa. Perfeito. Ok? Caso aqui não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Esse ditado é dos antigos, lembra desse ditado? É verdade. E aí o bicho pega. E aí o bicho pega, legal. Porque o cara... Então, eu não falo a minha culpa. Meu gerente, a empresa... O cara não fala eu. O cara não faz minha culpa. Então, Negão, se o cara tiver mais do que oito sem produzir, vai para o fogo no colchão. Mas você vê hoje... Qual é a minha percepção? Existe... E aí, de novo, eu estou emprestando o meu olhar para que a gente possa conversar. O gerente acredita que tem 12 pessoas que ele vai fazer a gestão, vai liderar, que ele vai poder ter uma remuneração maior do que corretor. Só que na prática, eu vou dizer, estou te prestando o meu olhar. O que acontece? Tecnicamente, isso é real. Só que veja bem. Eu sou corretor de imóveis. E eu sofri muito. Porque eu era corretor e tinha um ritmo de trabalho. Virei gerente. Cara, o corretor de imóveis, muitas vezes... E aí, não estou aqui no sentido de julgar, tá? Já sei onde você vai chegar. Então, o que está me ouvindo? Não estou no julgamento. É o corretor do meu período. É o corretor que trabalha três dias por semana. É o corretor que se acha autônomo, profissional, liberal e não tem o patrão. Exatamente. Se eu quisesse ter patrão, eu seria CLT. Mas, de novo... E chega no final de semana, não me pede de vale ainda. Mas, de novo... Não, e aí, fala assim, olha... Se você não me ajudar, quem vai me ajudar? Agora, de novo... Não sei se isso é amirante. Ok? De novo... Você não precisa trabalhar com as pessoas. Que nem você falou há pouco no outro pedacinho. Poxa, Luiz, tem corretor que, na verdade, acha que, em vez da imobiliária dar para ele, ele que está dando para a imobiliária. Você tem que enxergar isso na tropa e pôr para correr. Esse cara, na verdade, não é um cara grato. Esse cara, na verdade, não está valorizando o que você está dando para ele. A mesma coisa, nos seus 12, pelo menos amirante, você tem carta branca para contratar. Quando você pega um cara que não é comprometido, um cara que não tem disciplina... Quem contato é o gerente? É o gerente. Um cara que não tem disciplina, não tem organização, não tem comprometimento... Desculpa, você não serve para mim. Coloca à disposição, são 22 equipes. Quer? Quer? Fica à vontade, eu não quero. Por exemplo, eu tenho equipes... Vou falar esse mês, a Marreta, a Débora, acabou de falar comigo, nossa gerente. Capitão, somente um corretor não vendeu esse mês por pouco, não foi 100%. Então, eu tenho muitos gerentes que conseguem 100%. Tá? Agora, de novo, eu ponho isso na cabeça deles. Você tem uma empresa que chama a sua equipe. Você, corretor, tem uma empresa chamada VocêSA. E todo mundo é no grande aglomerado chamado Minante. Você tem que se enxergar. Agora, tem uma frase tua. Lembra dessa frase? Não pode levar a profissão como bico. Não tem nada como quem faz o bico. Mas se você fizer a profissão bico, você vai receber como tal. Isso é uma postagem do Guilherme lá atrás. Tenho até hoje guardadinha. Pura e simplesmente. Se o corretor leva a profissão como bico, precisa ver se te interessa como gerente. Precisa ver se me interessa como empresário. Esse cara não me interessa. Até porque, a gente estava falando isso ainda outro dia, Guilherme. Na verdade, ser corretor de imóveis é mais complexo do que se imagina. No mercado imobiliário, o que se posta? Trabalhe pouco e ganhe-se muito. Venha trabalhar na minha empresa. Eu fico revoltado com isso. Não é verdade. Desculpa. Primeiro, não trabalha pouco. Segundo, se trabalha pouco, não ganha muito. Tem uma coisa errada. Aí o cara reclama. Pô, peguei 50 corretores e não ficou nenhum. Não vai ficar. Agora, você pega na Mirante, nesses 300, eu tenho um corretor que está comigo há 30 anos. Um? Não. Vários. Eu tenho um corretor que fala, criei meus cílios aqui dentro. Um? Vários. Mas por quê? Puro e simplesmente. Porque eu faço o exercício de me colocar no lugar dele. Eu calço o sapato dele. Não é porque eu estou no meu gabinete com ar-condicionado que na sala dele não tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado também. No meu gabinete tem internet boa? Na sala dele também tem internet boa. Ou seja, o tempo todo eu ando no navio. Literalmente. Tirando foto do que está errado e brigando com quem deve brigar. Puro e simplesmente. Empatia do seu outro quadro. Eu me coloco no lugar do corretor. Até porque um dia eu fui corretor dos outros. Eu me lembro que o cara desligava a luz. Ah, é claro, ainda não precisa de luz. Papel higiênico. Não tem. Traz o seu. Ah, não tem. Traz o seu. Eu falei para mim. No dia que eu tiver imobiliário, não vai ser assim. Simples assim. Então, eu tentei criar imobiliária que eu gostaria de ter trabalhado um dia. Simples assim. E aí, de novo, para mim, é a força da cultura da Mirante. E, de novo, é um diferencial. Acho que a Mirante está no lugar de posicionamento. Por isso, gosto de dizer, que você passa a ser uma das pessoas mais ouvidas do mercado. Porque pela trajetória, pelo sucesso, pelo pensamento, pela atualização e pelo olhar de relação com o seu time mesmo. E é engraçado, Guilherme, eu, apesar de estar muito no online, que eu estou muito no online e você me acompanha, eu não esqueci o offline. Se você pensar, eu coloco 800 placas por mês na rua. Pô, Luiz, nessa época de tecnologia, de internet, legal, 20% das minhas vendas vem de placa. Então, apesar de eu estar muito no online, eu não esqueci o offline. E eu tenho também que colocar isso na cabeça do corretor. Porque eu tenho um corretor lá com 70 anos, como eu tenho um corretor com 20 anos. E o corretor de 20 anos acha que, pô, eu faço um trabalho bonito em rede social, TikTok, faço uns videozinhos. Meu amigo, eu falo para ele, negão, você vai atender todas as gerações. Talvez a geração de 60 anos não veja seu TikTok. Talvez a geração de 60 anos não veja seu Instagram. Você não vai vender para ele? E aí eu pôo outra coisa que você fala muito. O preço das leads e a dificuldade de ter lead. Outro dia ainda, um grande portal, eu fui fazer uma palestra para os meus corretores e falo bem assim. Para cada vez que um cliente do meu portal clica e te cria um lead, ele cria no mínimo 3 leads e no máximo 20. Ou seja, quando eu te entrego uma lead, no mínimo você já começou a corrida com 3 corretores no seu pé ou 20 corretores no seu pé. Quer dizer, a guerra já começou meio acirrada. Aí ele falava, velocidade de atendimento é importante. O cliente de placa, eu começo a corrida sozinho. Então, na hora que a gente fala em qualidade de lead, sem contar que ele gostou já do quê? Da rua, da localização, coisa que às vezes você anuncia alto de Santana e nem alto de Santana é. É, manda aqui. Então, e é legal isso, né? Porque foi o que você trouxe. A gente está no digital, mas o físico está presente na sua estratégia. E de novo, 800 placas por mês, 20% é coisa pra caramba, Luiz. Sim. É muita coisa. É muita coisa. É muita placa. Não, é 21% do faturamento e 20% das leads. Caraca. É muita coisa. É muita coisa. Luiz. Mas dá trabalho, viu? São quatro plaqueiros, quatro viaturas, quatro motoristas, gasolina, seguro. Todo dia eles me mandam a fotografia de todas as placas. Você viu? Todos os dias. E eu ainda falo, pô, essa placa não podia ter sido um pouquinho lá pra cima? Por que colocou placa aqui e não colocou faixa? Por quê? Eu mando tudo pra você, Luiz. Nada. WhatsApp aqui no final do altar. Sério, né? E aí eu tenho um grupo dentro do Facebook, grupo fechado e secreto da Mirante, que eu despacho tudo lá. E quantas vendas não nasceu do corretor. Pô, esse imóvel serve pro meu cliente. Tá o endereço embaixo, nasceu uma venda. Legal, 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 legal. Bacana. Agora, dá trabalho. Dá trabalho. Pô, Luiz, você é apaixonado, né, cara? Você pira, né, cara? Os olhinhos brilham. Os olhinhos brilham. Não, brilha. Os olhinhos brilham. Tá, os olhinhos brilham. É gostoso, Guilherme, quando você senta com o... Mas você pira mesmo, assim, e é interessante isso, porque não tô falando de sucesso, não tô falando... Não, não, não. Eu tô falando de... Tesão. Isso aí. Tesão, tesão. Tesão pela coisa. Tesão pela coisa. Tesão pela palavra do capitão, de dar bom dia. Hoje eu fui falar do capitão, tinha 145 presentes na palavra do capitão. Cumprimentei um por um. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia, bom dia. Puta, me sinto bem, pô. Me sinto bem, sabe? É engraçado isso. E a tua família tá ali dentro, hein, Luiz? Minha esposa é minha diretora financeira, meu filho mais velho é diretor de uma agência, deve ser o sucessor, só. Só. Minha filha menor é uma arquiteta e a outra filha trabalha na Givalda. Então você tem a esposa e o... E o filho mais velho que é diretor de uma agência. E sua esposa tá lá todo dia com você também? Todo dia. Eu falo que ela cuida do dinheiro, eu não me preocupo com o dinheiro, quem cuida é ela. E aí, eu também percebo, vou dizer dela, muito especificamente, muito específico sobre ela agora, uma paixão, uma vontade, um viver muito forte ali na Mirante, né? Sabe o que acontece? Essa relação é complicada porque... É, não vou falar que é fácil, Guilherme. A Marcia sempre foi... Muita empresa familiar hoje, familiar no sentido do cônjuge estar junto, filho, é um desafio. É, a Marcia era gerente de banco, trabalhou em banco muito tempo, aí as filhas cresceram e a gente tem a sensação do ninho vazio, sabe o que é negócio? Aí trouxe pra casa, trouxe pra Mirante, mas nós deixamos uma coisa muito clara, sabe? Você não atua em vendas, você não atua nisso, você é financeira. Depois que a venda veio pra dentro, você cuida. Até a venda não entrar, não se mete. Então, tem hora que ela é minha sócia, é minha esposa, tem hora que dá pra administrar, difícil administrar, mas é questão de desenhar muito bem desenhadinho. Tá muito claro. Tá muito claro. Diretora financeira, eu sou o CEO, ok? O outro é diretor, cada um toma decisões, tem reuniões de conselho pra gente discutir, mas cada um no seu quintal. Legal, bacana. Luiz, deixa eu trazer um pouquinho agora de corretor de imóveis, você tá falando de gerente, corretor. Como é que você vê? E aí eu vou te trazer um outro olhar de novo. É interessante esse bate-papo, porque amplia minha perspectiva também e me traz aí um olhar mais amplo. Corretor de imóveis hoje, você entende que ainda tá sendo uma porta de entrada pra que não deu certo? E aí eu vou te fazer a pergunta e eu vou te provocar, vou aprofundar nessa pergunta minha, porque ela pode parecer óbvia, mas deixa eu aprofundar. Eu ouço muita gente dizendo que não, que hoje tem. E é sempre aquele discurso que pra mim ele falta base. Não, porque tem advogado, tem dentista, tem João, tem arquiteto, tem... Não, beleza. Não, beleza. Tem. Tem vários profissionais que estão, que entram no mercado imobiliário. Só que a minha pergunta, ela não é sobre a atração de outras profissões pro mercado imobiliário. Não é sobre isso. Eu, eu quero a sua opinião. O cara um dia, ele pensou em ser advogado. Um cara um dia pensou em ser programador, ser engenheiro, hoje ser tiktokero, enfim. Você percebe que hoje o cara, eu tô falando do jovem, do adolescente, da pessoa, não tô falando de idade. Você percebe que ele pensa em ser corretor? Porque é isso sobre isso, tá? Se é uma profissão de que não deu certo, entenda, que tá fazendo a entrada simplesmente pelo financeiro, não que ele não seja importante, ou que você percebe que, cara, existe uma paixão no sentido de, poxa, eu quero ser engenheiro, pô, eu quero ser corretor. Legal a pergunta. Muito legal. Guilherme, vamos imaginar, eu até brinco isso muito, às vezes quando a gente faz um bate-papo com os corretores, a gente quando era pequeno, se a gente falasse que ia ser corretor de imóveis, o pai da gente ia dar um cascudo na cabeça. Ou você era engenheiro, ou médico, ou advogado, ou administrador de empresa, não existia, tá? Eu tô há 42 anos na profissão, 38 como CEO da Mirante, o que eu te digo que, na verdade, a profissão nesses 40 anos mudou tremendamente, tá? Você falar, poxa, Luiz, a profissão corretor de imóveis ainda não é um celeiro de pessoas que deram, entre aspas, errados em outra profissão? Sim, não vou te falar que não. Até porque se o cara, como advogado, tivesse ganhando dinheiro, não ia deixar de ser advogado pra ser corretor. Se o cara tivesse ganhando dinheiro como contador, advogador, sei lá, despachante, arquiteto, não ia largar a profissão dele pra ser isso. Ainda é um celeiro. Agora, eu vejo muito, principalmente, agora eu tô na Loft, você sabe disso, eu vejo os top brocas da Loft, essa moçada, eu vejo muita moçada que, na época de faculdade, com condições financeiras, que escolhem a profissão corretor de imóveis por opção. Às vezes, até, eu brinco muito e você também, que tem diferença entre ser corretor e estar corretor. Pode ser que essa grande maioria está corretor. Ele está fazendo uma faculdade e, durante a faculdade, ele vem pra corretagem. Estar corretor é diferente, é um cara que, literalmente, vive... Eu sou um corretor. 42 anos, não estou corretor, eu sou um corretor. Agora, eu diria que tem uma geração nova, sim, principalmente assim, mais novinhos, que estão escolhendo a profissão como, na verdade, a primeira profissão. Ah, mas por quê, Luiz? Eu diria, talvez, até por rede social. Um monte de corretor aí mostrando as imagens de AAA, de milionário, se é ou é, não é esse comérito, tá? Mas o que acontece, está vendendo uma imagem, sabe, de status, uma imagem de alta performance, vendendo na Flórida, vendendo na Europa, vendendo no Brasil. Então, eu acho que isso faz um pouquinho a cabeça da molecada. Então, mudou, tá? Tem muita gente que, na verdade, ainda é o celeiro do cara que deu errado, mas eu diria que tem vindo uma geração nova, que está vindo já pra corretagem pelo status, pelo glamour, por ganhar dinheiro fácil. Essa palavra fácil que é... É, é, é pra mim, bicho, eu fico revoltado. Dinheiro fácil não existe, né? Mas tudo bem. É impressionante, porque os anúncios são exatamente isso, né? Ganha dinheiro fácil e, enfim, mas são coisas. Ora, você trouxe uma outra coisa aqui que eu quero aprofundar. Cara, e essa onda de corretores de imóveis que... É, vou dizer de novo. É, agora eu vou posicionar. Que, pra mim, estão se perdendo em ser corretor, em ser produtora de vídeo, tá me entendendo? E que já não sabem mais o que fazer, porque olha que coisa interessante. E aí eu faço um convite pra você e um convite pra quem está nos ouvindo. Pera aí o perfil de um corretor de imóveis aí, que é o bam, bam, bam. Quando eu falo bam, bam, mas tem uma boa referência de vídeo. Estou falando de qualquer profissional corretor de imóveis. Você vai... Porque eu observo isso. A produção de conteúdo dele é muito mais pra um outro corretor do que pro cliente. Não tem dúvida. Não tem dúvida. É muito mais pra ter um posicionamento dentro do próprio feudo do que pro cliente que poderia estar consumindo aquele conteúdo ou consumindo aquele imóvel. Então, pra mim, estou vendo essa nova geração aí, esse momento de geração um pouco perdida sobre produção de conteúdo. E, pra mim, o vídeo hoje, ele se perdeu um pouco no formato, nesse contexto que eu estou trazendo aqui, essa provocação pra você. E aí eu fico me perguntando, cara, se essas pessoas... Aí eu vou trazer o que você disse lá atrás. Cara, será que esses caras sabem o que quer ser corretor de imóveis? Sabe o que eu falo muito, Guilherme? Eu gosto de cozinhar. É uma dos meus hobbies. E eu falo, fazendo uma analogia, que tem muita gente preocupada em fazer alta gastronomia e não sabe fazer arroz e feijão, tá? Um bom corretor, na minha opinião, tem que fazer um arroz e feijão bem feito. A gente, como chefe de casa, a gente sabe, um arroz e feijão, batatinha frita, um bife, uma saladinha, não precisa ficar inventando. Eu não consigo comer risoto todo dia. Eu não consigo comer alta gastronomia todo dia. Então, tá muita gente preocupada em ganhar uma estrela Michelin e não sabe fazer arroz e feijão. Número um. Número dois, que me preocupa muito, e isso, infelizmente, até na Mirante, essa geração é muito superficial. É muito superficial. Eles veem uma notícia e eles leem só... A manchete. Só a manchete. Não passam daí. Todo dia eu alimento eles com notícias, eu alimento eles com áudio, eu alimento eles com vídeo, e no final do dia eu pergunto, vocês assistiram? No silêncio. Dois ou três assistiram. E isso, na verdade, eu te digo, até que me preocupa mais ainda, Guilherme, que não é só o corretor. É o gerente que tem divisa no braço e, às vezes, o diretor que tem divisa no braço. Você senta para conversar com ele e você vê que, na verdade, se aprofundar cinco centímetros, o cara se perde. O cara se perde. Quer dizer, então aí eu falo, corretor de imóveis é muito mais do que mostrar imóvel. Hoje você tem que entender finanças. Na hora H, o cara vai conversar com você sobre finanças. E aí você fica... Congelou. Sabe aquele negócio congelado? Você tem que se aprofundar um pouquinho mais. O banco quebrou? Que banco quebrou? Como que banco quebrou? Quatro bancos quebraram? Ah, quebrou? Porra! Toda a tua confiança é embora. Como é que um cara que está me assessorando para dar o maior passo na minha vida não sabe que o banco quebrou? Não sabe que as ações dissolveram em um dia? Não sabe? Então, ser corretor de imóveis é o que você falou. Tem muita gente preocupada em tirar coelho da cartola, mas o cara não é mágico. O cara está ensinando o cara a montar imobiliária, o cara nunca teve imobiliária. O cara está ensinando o cara a ser corretor, o cara não ganha dinheiro na corretagem. O cara quer ganhar dinheiro no curso que ele vai dar. O cara quer ganhar dinheiro na palestra que ele vai dar. Pô, você é tão bom, não perca tempo, negão. Faça corretagem. Um bom corretor, e eu te falo isso da Mirante. Se eu pegar hoje os 10 melhores corretores do meu primeiro trimestre, o melhor corretor ganha 100 pau por mês de média. Para que você vai ficar dando curso? Para que você vai ficar ensinando coisa na internet? Vai ser corretor, meu irmão. Então, de novo, é muita gente tirando o coelho da cartola e não sabe fazer mágica. E o pior, gente acreditando e pagando. Isso que me preocupa mais. Porque o cara feider é um direito. Agora, você comprar, desculpa. Mas, cara, eu não falaria diferente. E aí eu vou trazer até o Guilherme. Eu saí do mercado imobiliário em 2012. Se você lembrar de 2012, a gente ainda estava vivendo o boom do mercado imobiliário. Veio a bolha em 2014. Então, eu saí no auge do mercado imobiliário. E muita gente me pergunta por que eu vim para a área de palestrante. Cara, eu saí de uma empresa bem sucedida, líder de mercado, estava como um sócio, saí porque eu quis sair. E você mudou a chave. Você virou a chave. Virei a chave. Virei a chave. Virei a chave. É que nem você pegar o Luiz da Mirante e falar Luiz, você começa a dar curso? Não. Porra, eu vou tirar o Luiz da Mirante do navio. Perfeito. Eu vou tirar o Luiz da diretoria da Mirante. Perfeito. Se a Mirante é tão boa, por que você vai dar curso? Não. E aí que vem a minha pergunta. E aí que a gente está falando do dinheiro fácil do corretor, das construtores, do corporador, das imobiliárias. E do próprio corretor de imóveis também, que acredita nessa falácia, acredita nessa loucura, nessa insanidade. Cara, outro dia eu vi um cara falando que vai ensinar um corretor a ganhar 100 mil reais por mês de honorário. Cara, me ensina. Porque se tu está ensinando em escala... Não, não ensina. Em escala... Não ensina, pratica. Ganhar 100 mil reais... Não ensina, pratica. Pratica, Anjo. Pratica, pô. Foi exatamente isso que você disse. Pratica. Eu estou muito, muito convergente com você, porque pra mim não faz sentido. Pratica, é só isso, irmão. Não faz sentido. Você pode focar numa coisa, vira a chave. Mas, cara... Tem um negócio que o ser humano precisa trabalhar o tempo todo. Chama-se ego. Quase? Ego. O ego destrói o ser humano. O cara que tem sucesso, eu acho que ele vai ter sucesso a vida toda. Tá? E o negócio de clique, curtida, o negócio... Eu vindo e mexo, eu bato duro. Eu falo que curtidas não pagam a fatura no final do mês. Cliques não pagam a tua fatura no final do mês, vamos lá. Então, acontece. É legal, não dá pra você ficar fora da digital. Não dá pra ficar... Não dá. Agora, de novo. Tem que pensar qual é a tua especialidade, qual é o teu foco, qual é o teu trabalho. Na Mirante, por exemplo. Na Mirante, eu tenho um grupo que a gente chama de mídia, no grupo de WhatsApp. E eu tenho três agências de publicidade que trabalham pra Mirante. Uma grande, que cuida de Google, que é do Rodrigo, que você conhece. Uma pequena dentro da Mirante, que é interninha, que é pra fazer a faixa, pra fazer uma placa especial. E uma acessória. Eu alimento um grupo de mídia 24 horas pra dar conteúdo e autoridade pra ele compartilhar nas suas redes sociais. Pra ele não gastar dinheiro e não perder tempo. Show. Tá? Então, quando ele compartilha, tá pronto pra ele... Como se fosse dele. Se você olhar, você fala, não foi a Mirante que fez. Entendi. Tá? Pra ele não perder tempo com isso. Mesmo assim, tem uns que ainda apostam nisso. E o pior agora, eu digo. O pior é quando alguns apostam nisso e daqui a pouco ele começa a se achar mais importante que a imobiliária. Porque sabe quantas curtidas eu tive? É assim. Sabe quantas curtidas? De novo. Quantas viraram lead? Quantos leads compraram? Que isso que... Essa é a conta. Tô errado nessa conta? Não, acessi isso. Essa é a conta. De lead não significa nada se não descer no funil. Curtida não significa nada se não virou lead. Ou seja, corretor é uma máquina de conversão. Se não converter, não chega lá embaixo. Simples assim. É. E vou até ampliar, Luiz. É... Porque, de novo. É um assunto que nem deveria estar no salão. Eu tenho mais curtida que você. Bicho, presta atenção. Não é eu contra você. Eu falo sempre o seguinte. Esse jogo, nossa, é um jogo coletivo. Não existe você campeão e eu... Você primeiro e eu segundo. Ou tá todo mundo ganhando ou tá todo mundo perdendo. Cara, precisa... Isso aqui é legal, até precisa usar com as pessoas. Eu falo muito que a gente joga frescobol e não tênis. Como assim, capitão? Quando você joga tênis comigo, eu tenho que dar a bola mais ferrada possível pra você não pegar. É só assim que eu ganho. Quando a gente joga frescobol, eu tenho que jogar a bola de um modo que você consiga apagar e devolvar pra mim. É só assim que tem jogo. Então eu falo que a grande malandragem é jogar frescobol. O jogo só acontece se eu te dou as bolas boas e você... Você me devolve bola boa. Tá? Tem muito nele querendo jogar tênis. Perfeito. Sim. Joga frescobol. Joga frescobol. É isso aí. Eu acho que é uma analogia boa. Sabe? É uma... Outra coisa que eu uso muito no dia a dia. Jogar pôquer ou jogar xadrez? O ramo imobiliário é um jogo de xadrez. As peças estão em cima da mesa. Jogo limpo. Não tem nada escondido. E na verdade ganha que ele tem a melhor estratégia. Não quero jogar pôquer. Não quero ter surpresa. Não quero ter carta escondida. Não quero fazer nada que o meu cliente não esteja vendo. De novo. Vamos jogar xadrez. Vamos jogar frescobol. Simples. Forte. E pra quem entende do jogo sabe o que nós estamos falando. Que o pôquer você brefa. O pôquer você não mostra as cartas. E muitas vezes você ganha sem direito. Ah, verdade. Luiz, o que você observa aí, cara, de olhar para o mercado imobiliário? A gente está começando aí um ano, esse primeiro trimestre. Novo governo, economia, banco, juro. Como é que foi, se você puder compartilhar aí o primeiro trimestre aí desse ano na Mirante. Quais são as perspectivas que você está vendo aí nesse segundo trimestre? Como que você está se preparando? E para onde que a gente está caminhando? Eu comecei o ano bastante receoso. Uma eleição bastante dividida. A gente viu isso. Uma taxa alta de juros para segurar a inflação. Uma terceira guerra mundial batendo na nossa porta. Você sabe que eu atuo em três lugares. Atuo em Portugal, atuo na Flória, atuo no Brasil. Nos três lugares, na verdade, quando não falta imóvel, está difícil. Mas, contra todas as expectativas, o primeiro trimestre foi maravilhoso. Nós tivemos um crescimento de 24% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. 24% em relação ao trimestre do ano passado. Como eu te falei anteriormente, 54% das vendas foram com recursos próprios, sem depender de banco, sem depender de financiamento. Isso está diferente do que era? Isso está diferente do que era. Então, se mudou? Mudou. Ah, era 70% era financiamento antes. Eu acho que a taxa Selic... Eu falo que toda coisa que acontece tem um lado bom. Eu sou um otimista por natureza. Senão, não dá para ser corretor de imóveis. Então, eu falo que, na verdade, a quebradeira dos bancos trouxe segurança para o tijolo. A quebradeira, com a imaginação, das ações, de algumas ações pesadas trouxe segurança para o tijolo. A insegurança de um novo governo, que a gente escuta muita coisa de pegar dinheiro do banco, está trazendo dinheiro para o tijolo. Então, eu diria que as coisas ruins estão trazendo dinheiro para o tijolo e o mercado passa por um bom momento. E você pensa como é que vai ser o lado do próximo trimestre? Eu acredito que vai ser um ano bom para nós, Guilherme. Eu acredito que vai ser um ano bom. Por incrível que pareça, eu digo que todo mundo que passou pela pandemia não saiu igual. Eu acho que a pandemia mandou um recado muito sério para nós em relação à nossa casa. Antes da pandemia, a casa para a gente era um lugar para tomar banho e dormir. Especial para o homem. E a gente reparou que casa é muito mais do que um lugar para tomar banho e dormir. Eu diria que teve um valor diferente. Isso eu falo de ponta a ponta. Eu falo da Flórida, eu falo de Portugal e falo do Brasil. Então, a gente vê movimentos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, do cara vender um estúdio em Nova Iorque e comprar uma casa na Flórida, em Orlando. Nunca imaginava isso. Você vê no Porto, o cara vender um apartamento em Lisboa e comprar uma casa muito maior no Porto. Eu nunca via isso. A Serra da Cantareira, a gente brincava que era duas alegrias quando comprava imóvel e quando vendia. Não tem imóvel para vender na Serra da Cantareira. Então, eu diria que a pandemia mudou um pouquinho o nosso pensamento em relação à casa. Entendi, entendi, entendi. E, cara, essa mudança aí de compra que você teve no primeiro trimestre com o recurso próprio, 50% aí? 4%. 4%. Mas a pergunta, você acredita que essas pessoas, elas já tinham dinheiro com a taxa de juros, elas estão deixando o financiamento e estão usando esse recurso próprio? Estão usando o imóvel próprio que eles estão comprando, alocando outros imóveis, criando patrimônio que deixaram de criar. Por causa da pandemia, estão buscando ambientes diferentes. Se você pudesse, assim, da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro estava aí. O mercado imobiliário, ele é complexo e tem um monte de coisas que afeta. A notícia de ontem ainda foi que o reajusto da alocação foi absurda, devido a dois anos segurando o freio. Então, acontece, eu acho que o mercado imobiliário é um monte de camadas que vão fazendo a informação do comprador. Então, eu diria, por exemplo, essa notícia do aluguel foi maravilhosa. Muita gente que, teoricamente, não gostava de imóvel para aluguel, começou a olhar de outros olhos. Muito teu filho ia casar e ia para o aluguel. Não, fazer um esforço, vou comprar. Nosso mercado imobiliário é muito dinâmico e, às vezes, uma mesma notícia para você pode ter um. E, para mim, diferente. O que a gente repara, de um modo geral, é que a credibilidade, a segurança e a tradição do tijolo está falando mais alto. Por N razões. Cada um pode ter um motivo. Agora, com certeza, essa pessoa que pagou à vista, ou tinha um investimento, ou tinha uma aplicação, ou vendeu um imóvel, alguma coisa assim. Entendi. Porque, para mim, o interessante é, esse dinheiro está na mesa. Está na mesa. Esse dinheiro está na mesa. Está na mesa. Ainda ontem, eu estava falando com um cara, não vou falar o nome da financeira, e ele falou, Luiz, nós precisamos conversar mais porque o teu cliente e o meu cliente é o mesmo. Quando ele não aplica comigo, ele aplica com você. Então, nós temos que se aproximar um pouquinho, talvez ganhar dinheiro junto. Você já está na mesa. É, está na mesa. Está na mesa. E até uma provocação para quem nos ouve, porque está na mesa. Então, regula a frequência aí da situação que você está ouvindo. Mas o corretor, Guilherme, que está bem nos escutando, eu falo muito essa frase, tem muito dinheiro em cima da mesa. Basta ele saber. Um exemplo. Na época da pandemia, por exemplo, nós ganhamos muito dinheiro com home act. Muito corretor nem sabe o que é home act. Porra, quanto mais apertada a economia, quanto mais as pessoas estão endividadas, melhor para vender home act. Tem corretor que vai te perguntar, o que é home act? Então, o corretor precisa aprender um pouquinho mais. O corretor, por exemplo, não gosta de vender consórcio. Quantas cartas de consórcio contemplado ele ganha comissão duas vezes? Então, o corretor, na verdade, precisa quebrar a caixa. E você faz muito isso. Agora, eu te fazia uma pergunta. Partindo de um pressuposto, que a gente está em uma transição, na minha perspectiva, ainda de cultura, de carreira, desenvolvimento. Se fala muito, ainda pouco, de educação. Eu acredito que a imobiliária, se não se transformar em uma escola, vai perder profissional por justa causa. Que, cara, toda empresa precisa virar uma escola, precisa desenvolver pessoas. Onde eu queria chegar? O corretor tem a sua responsabilidade de buscar toda essa informação aí que você trouxe. Mas eu ainda percebo que tem uma grande responsabilidade também da gestão, de integrar essa educação, esse desenvolvimento. Eu acho que a primeira parte do nosso bate-papo, que eu vou discordar em você. Até porque eu passo isso na carne. Em 300 corretores, um exemplo. Então, eu estou te falando. Hoje, fiz uma reunião, palavra do capitão. 145 presentes. E os outros, 145? Aí, eu pego o Guilherme, contrato o Guilherme, para o Guilherme fazer uma palestra. Metemos no auditório, 300 pessoas. Em 200. E os outros, 100. Então, o que acontece? É uma pista de mão dupla. Eu acho, sim, que hoje o bom profissional, ele procura numa empresa, ganhar dinheiro e um bom mentor. Através dele, ou através da estrutura que ele cria. Mas também tem que ver o lado do corretor. Tem os corretores antigos que acham que não tem nada para aprender. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu nome é Gabriel. Você conhece bem. Tem os novatos que acham que tudo isso é belero-lero. Já cansei de escutar. Então, de novo. É uma pista de mão dupla. Cabe fazer mentoria. Mas cabe ao profissional também ficar debaixo dessa mentoria. Porque se você começar a olhar de novo. Um terço vendeu muito. Um terço vendeu. E um terço não vendeu. Se você bobear esse terço que não vendeu, não participou de reunião, não participou de curso, não participa, não vem na sala dos corretores, não vive o dia a dia. E não tem como forçar. Tá. Show. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que ficar? Por que ficar? Pela pergunta. Eu não sei responder. Não sei responder. Porque é aí que está a primeira responsabilidade. Não, eu digo até mais. Você é até mais duro, Guilherme. Eu diria que, na verdade, o líder que recepciona, segura, é cúmplice. Porque esse cara não vai ganhar dinheiro e ele é tão culpado quanto o corretor. Ele é cúmplice. E nessa hora, eu prefiro ter uma equipe com oito que fature do que com doze que encha só meu saco. Simples assim. Porque, então, é nesse lugar que eu vou porque o corretor não sabe sobre home equity, o corretor não sabe sobre o banco. O consórcio, o banco sabe. Mas vamos entender que, muitas vezes, isso está muito fora. Vou te dar um exemplo. E eu estou aqui, cara, devariando, eu estou ampliando mesmo para a gente trazer um pensamento diferente. Está disponível na internet? Está. Ele podia estar buscando? Podia. Mas entenda que a base de educação, ela não promove essa busca. Ainda. Promove a busca, muitas vezes, da futilidade. Não do seu desenvolvimento. Mas onde eu quero chegar? Não quero entrar no lugar do julgar. Quero entrar no lugar do educar, do aprender, do se desenvolver diariamente. Na minha época, eu fazia um curso de graduação, me formava e parava de estudar. Hoje, é estudar todos os dias, desenvolver todos os dias. Mas ainda, por mais que isso já tenha sido falado há bastante tempo, isso ainda não é vivido. Isso ainda não é percebido na grande maioria das empresas e na sociedade. Então, aonde que eu trago a responsabilidade da gestão? De integrar essa educação, de desenvolver esse corretor nas suas competências, para fazer ele perceber valor nisso. É claro que a gente vai conseguir fazer isso com a maioria. Cara, eu não estou preocupado com a maioria. Eu estou preocupado com aquela pessoa que eu consiga desenvolvê-la, que eu consiga fazer ela entender que a educação, que a educação, para mim, é o poder de escolha entre porta A e porta B. Ela é uma realidade e que, cara, é a minha vontade, é a minha escolha que vai me levar para um caminho. Eu entendo, Luiz. E aí, discordar, para mim, isso é fantástico, porque do mesmo jeito que você discorda, você me bota para refletir. Entendendo? Nesse ambiente que a gente está aqui, isso é bem bacana. Mas eu trago o seguinte, cara, será que se os gestores, se os donos de imobiliárias, se eles trouxessem a educação como o pilar principal das suas empresas, a gente não teria um time de corretor com maior interesse numa palestra, num treinamento, numa conversa? Guilherme, de novo, você fala, poxa, Luiz, a Mirante, nesses anos, passou a ser quase um ponto de referência. Mas é. Eu converso com muita gente e, às vezes, algumas até tentam me puxar a orelha, não conseguem. Poxa, Luiz, você treina seu corretor? Quantos corretores seus já foram embora e montaram imobiliária e hoje são seus concorrentes? Eu falo, fico feliz com isso. Agora, o que você acha que tem que se fazer? Não treinar ninguém e eu ter um monte de incompetentes trabalhando comigo? Eu prefiro treinar, não ter incompetente e os que se acham... E quantos foram embora e voltaram? E voltaram até melhor, capitão. Agora eu sei o que é essa dona de imobiliária. Então, a primeira coisa que é isso. Segunda, eu acho que, na verdade, o líder precisa entender, aí eu falo do dono da imobiliária e do gerente, o líder precisa entender, a necessidade, ele precisa acreditar nisso. Porque se ele não acreditar, ele não passa na equipe. Agora, de novo, é mentalidade, não vai ser fácil, tem dono de imobiliária que não aposta nisso, tem líder que, na verdade, acho que ia jogar dinheiro fora. Eu escuto dentro da minha empresa isso. Poxa, vai trazer mais um cara fazer motivação? Motivação não existe. Motivação é disciplina. Não é só motivação, meu amigo. De novo, se você aprender 1% do que ele falar, já te deu uma venda. Pô, o nosso valor agregado é grande, pô. Qualquer curso que você faça, te der uma venda, pagou o curso. Mas tem gente que é o que você falou, assim como o cara pensa em relação à imobiliária, eu dei 50, eu joguei dinheiro fora. Mas, de novo, nós estamos fazendo nossa parte. Não, acho que é isso. Nós estamos fazendo nossa parte. Acho que a gente está fazendo nossa parte. Aqui agora, só faz agora. Estamos tentando convencer os caras, estuda. E não temos que semear isso. Estuda. Temos que semear isso. E eu acredito muito em quê? Que a educação hoje, ela veio para um lugar que antigamente a gente tinha de seguir uma grade, eu tenho que aprender isso, 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 e depois aprender aquilo. Hoje não, cara. Hoje eu acho que o grande lance está na liberdade de escolha, de eu começar o meu estudo por onde eu quiser. Então, o estudo hoje, ele é independente e completo, está entendendo? Mas está integrado a um todo. E essa transição que a gente está observando, que eu acredito, que dá a pessoa o poder de escolha dessa educação, que é um caminho da gente semear e, de fato, gerar uma percepção diferente social do mercado imobiliário. E eu falo do corretor como ponta de contato, primeiro, vou botar com o cliente, representando um todo. E aí eu falo um todo de mercado, todo de uma classe, todo de uma empresa. E que é importante para mim, pessoas como você, que são influentes, que tenham uma cultura forte, que fique mais forte essa semeadura para que a gente consiga fazer essa transição por meio dessas pessoas. E a educação, para mim, ela é a base que vai dar essa liberdade para a gente. Guilherme, Darwin um dia falou da seleção natural. Seleção natural no mercado vai ser essa. Pura e simplesmente, o corretor que não acordar, o corretor que não se preparar, ele vai morrer. Ah, vai morrer por causa da tecnologia? Não. Você vai morrer por sua culpa, não põe a culpa na tecnologia. Então, eu diria que vai acontecer a seleção natural em imobiliárias, em gestores, em líderes e em corretores. Aqueles que não acordarem, que o momento é de se preparar. E eu vou fazer um ponto e vírgula, vou continuar aqui, só uma coisa. E para aqueles corretores que estão abrindo imobiliárias e que estão se tornando os corretores mais caros de suas empresas, cuidado. Uma coisa é você ser corretor, dono de imobiliário, outra coisa é você ser empresário. Porque existe aí um acordar, um despertar muito forte em relação a isso também. Eu trabalho muito com pequena e média empresa e vejo muito dono de imobiliária que era um ex-corretor ou muitas vezes um empresário que está abrindo um imobiliário porque pensou que era só vender imóvel. E, de novo, precisa entender melhor esse negócio, cara. E abrir uma imobiliária não é ter a porta aberta, não é o teu cresce, o crescimento jurídico e ponto final. Bicho, fazer gestão, liderar é bem diferente. Não é para te desmotivar, mas pelo menos para você tomar consciência dos seus desafios e que caminho que você vai escolher. Porque é importante, de novo, uma escolha sem consciência vai levar uma mensagem para a sociedade de uma profissão, de uma classe, cara, que não é realidade. E muitas vezes por falta de educação, de consciência, sobre maturar melhor essa ideia. E é importante lembrar, coloando tuas palavras, Guilherme, que na verdade quando o cara vira um gestor, o cara vira um dono de imobiliária, ele perde o foco dele, que é na verdade criar negócios. Perfeito. Ser gestor, ser dono de imobiliária, na verdade tem um monte de coisas que precisa fazer que ele vai perder o foco dele. Então, nessa hora eu falo aquela frase que eu adoro muito, é melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Você quando começa sendo gestor ou imobiliária, você já começa com uma fatura de no mínimo 100 pau para pagar no final do mês. E aí você sabe que você para de atender o cliente e começa a atender a sua carteira. E o cliente sente isso. Simples assim. Então, vamos trazer essa consciência para o mercado. Luiz, qual seria a educação que você compartilharia com um dono de imobiliária, pequeno e médio empresa? Você é um cara grande. Vamos falar agora com pequeno e médio empresa. Pequeno e médio empresa para mim, Luiz, é a imobiliária que tem 3 corretores, 5. Um imobiliário com 10 corretores, para mim, já é uma imobiliária grande, tá? Porque ele já vai necessitar de um gerente. Porque o dono da imobiliária com 10, ele não vai conseguir fazer um trabalho interessante de desenvolvimento de pessoas. Mas vamos falar aí para uma mulher de 3, 5 corretores. Se estivesse aqui do lado aqui agora, não seria um conselho. Qual seria o farol? Luiz, agora é o farol. É o cara que vai dar a direção, vai iluminar. O que eu diria, não digo só para pequeno imobiliário, digo para o corretor, digo de modo geral. Os robôs, os algoritmos, a inteligência artificial está tentando virar ser humano. E o ser humano está tentando virar o robô. Então não importa se a sua imobiliária é grande, pequena ou média. Na verdade, lembrar da humanização, lembrar do ser humano. E quando eu falo isso, na verdade, eu falo desde do funcionário até do cliente. Então, na verdade, transforme a sua estrutura o mais humana possível, ok? Não deixa virar automático. É um desafio, né? É. Principalmente quando você está num mercado pequeno de sobrevivência, onde precisa botar comida na mesa. É, mas esse eu diria que é a salvação. Não, e para mim também é a salvação porque a partir do momento que eu resolvo o problema do outro, eu resolvo o meu problema. Eu acredito que a gente precisa ter um olhar menos egoísta, mais altruísta, no sentido de mais doação, porque esse é o caminho. Pergunta por quê. Faz pergunta sempre por quê. Não aceita respostas redondas, respostas certas. Teoria no mercado. Toda vez que o departamento de vendas cai, o departamento de locação sobe. Mentira, mentira. Todo mundo saiu da pandemia com nome sujo. Todo mundo saiu com nome sujo. Departamento de vendas cai, a locação não subiu. Tem um monte de frases prontas que no mercado imobiliário funcionou ano passado, esse ano não funciona mais. Então, não aceita a frase pronta. Por quê? E tente entender o seu porquê. Tá dentro. E a mirante hoje tem um peso, Guilherme, que querendo ou não querendo, eu estou na mirante. Tem outro peso. Eu tenho outro peso. Então, ajuda a abrir porta. Não tem dúvida. Ajuda a abrir porta. Não tem dúvida. Tá querendo ou não querendo, Luiz, deu uma valizada. Opa, opa. E essa valizada... Minha mulher fala isso, se valoriza, amorzão. É, é verdade. Luiz, para finalizar, uma mensagem, eu gosto muito assim, quebra regras, é contra intuitivo. Qual seria a mensagem do Luiz contra intuitivo para quem nos ouve? Qual seria a mensagem assim, cara, quebra as regras? Eu vou bater muito nessa tecla que falei há pouco, Guilherme. Corretor de imóveis, na verdade, o que acontece? Se humanize, não vire um robô. Esse é o nosso caminho, tá? Então, crie empatia. Crie, na verdade, compre a briga do cliente. Compre, na verdade, o sonho do cliente. Não faça no automático. Não mostre o imóvel porque você gostou do imóvel. Por que ele quer comprar uma casa-terra? Por que ele quer comprar nesse bairro? Crie empatia. Humanize-se. Esse é o quebra as regras. A minha opinião é. E é interessante isso, né? Porque o quebra as regras, o contra-intuitivo seria, seja a sua essência, seja aquilo que você nasceu para ser, né? É isso aí. É isso que a gente gosta. Eu vejo, na verdade, um corretor hoje sendo uma máquina de mandar link de imóvel. No dia que o imóvel vender por um link, o corretor morreu. É o que você fala. Marca a primeira visita. Põe o olho no olho. Conheça a pessoa. Troca a energia. Não importa se o imóvel está errado. De hoje em diante, nós somos outra pessoa. Eu acredito assim. Pessoas que conhecem pessoas são pessoas felizes. Se tudo der errado, você se conectou com uma pessoa. É isso aí. Eu acho que o game é esse. E quanto mais velho você fica, mais valoriza isso. Isso é incrível. Luiz, obrigado. Eu quero. Parabéns pelo sucesso. Vida longa, mirante, tá? E que novas sementes nasçam ali dentro e que você continue a semear aí boas histórias, bons resultados e boas inovações no mercado imobiliário. Meu irmão, eu... Em nome do mercado imobiliário, posso lhe falar com muita sinceridade, seriedade. O mercado imobiliário deve muito admirante no quesito dessa abertura de porta, dessa inovação, de poder discutir de forma muito aberta com concordâncias, com divergências e com convergências, mas com liberdade, com respeito. Eu acredito que é assim que a gente consegue construir um mercado bacana. Como fala, toda vez que a unânime é burra. É. Não é verdade? Toda unânime é burra. É isso aí. Então vamos discordar. Parabéns pela tua missão. Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Parabéns pelo Instituto. Obrigado por ter vindo à Toca. Parabéns pela Toca. A boa sessão vem mais vezes. A energia é maravilhosa. Parabéns pela Toca.